O curso de engenharia química na Universidade Estadual de Maringá teve sua primeira turma iniciada no ano de 1971. Os docentes que administravam as aulas estavam divididos entre os departamentos de Física, Química e Matemática. Para uma melhor organização destes, em 1973, o curso de engenharia química ganhou seu próprio departamento, o DEC. O maior desafio do DEC nos seus primeiros 15 anos foi a formação e manutenção de um corpo docente altamente qualificado. Devido à dificuldade para a contratação de docentes, mestres e doutores, a UEM decidiu pela contratação de graduados e sua posterior capacitação a nível de mestrado e ou doutorado. Esta política resultou na contratação de 14 ex-alunos do curso de engenharia química da UEM. As atividades de pesquisa e extensão foram iniciadas em 1978, restritas às áreas de fertilizantes e energia. Em 1984, iniciou-se o processo de diversificação de atividades, com aplicações dirigidas a biotecnologia, catálise, processo de absorção, entre outros. Com destaque na imobilização de enzimas, produção de carvão ativado, avaliação de catalisadores, entre outros. A diversificação das atividades de pesquisa e extensão gerou em 1988 uma redefinição nas áreas de interesse do DEC. Em função das linhas de pesquisa e desenvolvimento, estabeleceram-se as seguintes áreas de pesquisa. Biotecnologia, catálise, heterogênea, processo de separação, simulação e controle de processo de energia. Dentro do DEC, você pode encontrar vários laboratórios, sendo algum deles destinados para o ensino da graduação e outros para a pesquisa científica. Os laboratórios 1, 2 e 3 são os destinados para a prática das matérias de Laboratório de Engenharia Química 1, 2 e 3, respectivamente. Entretanto, esses laboratórios do departamento também são compartilhados com os cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia de Produção. Os laboratórios destinados à pesquisa científica envolvem os alunos de iniciação científica, alunos da pós-graduação, técnicos de laboratório e professores. No departamento, estão presentes os laboratórios de adsorção e troca iônica, o laboratório de processo de separação, o laboratório de gestão, controle e preservação ambiental, entre outros. Algumas das linhas de pesquisa adotadas pelo DEC são o estudo do equilíbrio de fases e propriedades termodinâmicas, cinética e reatores químicos, modelagem, controle e automação de processos, catálise, entre outros. O objetivo final do DEC sempre foi o de oferecer ensino, pesquisa e extensão da mais alta qualidade e manter um corpo docente qualificado para o desempenho permanente dessas atividades. O curso de graduação em Engenharia Química da UEM destaca-se no cenário nacional e tem sido classificado desde 1983 entre os melhores cursos do país. Obrigado por assistir! Nós do Eich Maningá esperamos que vocês tenham gostado de conhecer sobre o nosso departamento de Engenharia Química. Esperamos vocês na próxima! Obrigado por assistir!